13! Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, sou a real oposição ao prefeito Nogueira porque enquanto ele promoveu o desmonte dos direitos sociais, eu tenho um programa que reconstrói esses direitos fundamentais que constituem a dignidade da pessoa humana. Enquanto ele descuidou da atenção primária à saúde, o centro do meu programa é a atenção básica. São as equipes de saúde da família, a prevenção de doenças. Enquanto ele permitiu que a qualidade da educação no município viesse abaixo, o ensino infantil e fundamental serão as minhas prioridades. Se não houve uma política de moradia popular no governo de Nogueira, esse direito fundamental será uma das nossas prioridades. Enquanto ele promoveu o desmonte, a precarização do serviço público com privatizações e terceirizações, nós vamos valorizar o serviço e os servidores. Somos a mudança, preciso do seu apoio, preciso do seu voto. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. 13!